Cloud Computing muda a maneira de relacionamento do cliente com o provedor de serviço. É um modelo novo, é um modelo que o cliente paga pelo serviço que ele está contratando e que ele quer daquele serviço melhores condições. Então, eu queria falar, e também quer ter o direito de mudar de provedor com uma facilidade que ele não tem nos contratos tradicionais de terceirização. Se eu não gosto do serviço que a empresa A me serve, eu posso trocar para a empresa B, porque lá eu vou ter o mesmo serviço. A gente sabe que no mundo ideal isso acontece. No mundo prático, como é que nós estamos com a questão de interoperabilidade, essa questão de uso de padrões, que é uma questão que vai mexer e que mexe com Cloud Computing? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, o cliente está mais interessado realmente em usar padrões para poder escolher mais à frente? Ou os sistemas proprietários estão valendo? Como é que está a questão do SLA? Bem, eu entendo que a questão colocada no ponto que a gente se encontra hoje, ela envolve um aprendizado de ambas as partes. É um processo em evolução e esse processo requer que, com uma mudança desse nível que a gente vê de tecnologia, que ambos os lados aprendam conjuntamente. Evidentemente, a adoção de Cloud, IAS ou SAS ou PAS, existem facilidades de entrada nesse mundo, que às vezes, quanto mais rápido você entra, mais difícil é superar a dor. Dizem os psicólogos que a gente muda pelo amor, pela consciência ou pela dor. Nas empresas, acho que é pela consciência e pela dor. Na prática, é a dor que move todo esse negócio. A gente viu aí a primeira questão que foi colocada. E quanto mais imatura a decisão que a gente toma, mais consequência, mais dolorosa vai ser a consequência. Eu acho que é um processo de aprendizado. A gente vai aprender que algumas coisas a gente faz e não deveria fazer e outras coisas a gente não fez e deveria fazer. Eu acho que os dois lados têm que participar e acho que a escolha dos parceiros é muito importante. Nós falamos aqui em coisas ideais, de SLA, de atender todos os requisitos, mas lembramos que o mercado é segmentado. Existem ofertas para segmentos e ofertas para segmentos. Então, para determinados segmentos, você necessita uma disponibilidade, uma confiabilidade, uma segurança muito mais crítica do que para outras aplicações. E essa parceria, essa participação conjunta do comprador, do fornecedor, do ecossistema, ela é um aprendizado que tem que ser conquistado e amadurecido. O contexto do cloud computing é extremamente importante levar em conta que as empresas que estão consumindo ou fornecendo esses serviços precisam pensá-la de uma forma bastante ampla. A gente fala, às vezes, de infrastructure as a service, platform as a service, softwares as a service, mas o que o cliente busca de verdade é uma solução. E nesse contexto, o mercado está procurando sempre soluções de padrão aberto, que sejam portáveis, relacionado até a sua pergunta, porque o mais importante é você ter a capacidade de mobilidade. Hoje, como alguns dos meus amigos aqui comentaram, é importante levar da situação de IT tradicional que as empresas têm a um novo patamar. É necessário criar um roadmap de transformação. Mas esse roadmap precisa ser criado sob padrões abertos, para permitir que você possa mudar de nuvens privadas, públicas ou híbridas de uma forma bastante transparente e bastante simplificada. Então, às vezes, o que parece simples um departamento adotar, às vezes, complica a sua saída ou a sua mobilidade. E quando você vai para uma abordagem corporativa de adoção de cloud computing, isso é extremamente importante. Então, a questão de interoperabilidade, a questão de nuvens, pressupõe que a gente busque ofertas no mercado que sejam abertas, integradas e o mais amplo possível. Às vezes, a gente está buscando somente a infraestrutura como serviço, mas talvez o nosso usuário de negócio está buscando uma solução de negócio como serviço, uma solução de marketing, de RH, de ERP, ou, às vezes, ele está buscando uma plataforma de desenvolvimento como serviço. Então, é importante procurar no mercado parceiros e empresas que possam fornecer fim a fim a esse tipo de solução. Nós temos trabalhado muito fortemente com clientes que estão migrando de um modelo privado para um modelo público. Estamos trabalhando com provedores de tecnologia, provedores de informação e serviços para habilita-los a trabalhar nesse mundo de nuvem com uma solução completa de infraestrutura até software e serviços como solução. Você, Ana Paula, tocou num ponto bem interessante, que é a questão da facilidade de descontratar um serviço. A gente fala muito da flexibilidade do cliente, mas também tem a flexibilidade em relação a diminuir a barreira de saída. E toda vez que a gente diminui a barreira de saída, a gente aumenta a competição, e a competição leva sempre a melhores serviços. E, em relação a essa flexibilidade, ela também vem na contratação. Porque, no modelo de cloud, no nosso caso, por exemplo, 50% dos clientes que nos contratam, contratam primeiro um trial de cloud. Se você pensa no mundo de tradicional, de um hosting tradicional, isso é totalmente inviável. É 0% um cliente que contrata um trial. Você fica em seis meses de negociação, para depois o cliente fazer uma determinada contratação. E, no mundo de cloud, essa flexibilidade também possibilita a testar algumas aplicações, que mesmo para uma mesma especificação, dependendo de como é que sejam montadas as plataformas, a performance é muito diferente. E isso cria um benefício muito grande para o cliente final de adotar essa nova tecnologia. porque a questão do trial elimina um pouco de alguma das barreiras que o próprio cliente tem, até culturais, para entrar nesse novo mundo. Então, tanto o modelo de contratação é totalmente diferente, quanto o modelo de descontratação é totalmente diferente, gera muito mais flexibilidade. Portanto, os provedores de serviço realmente precisam gerar um serviço de qualidade, porque senão o cliente não vai ficar a longo prazo. Ana Paula, você também tocou outro ponto que é muito importante para o desenvolvimento de cloud, agora vou falar depois, que é o ponto de usar padrões abertos. Então, por que isso é importante? Isso permite que a indústria cresça e desenvolva mais rápido, porque quem vai puxar a indústria, quem vai puxar o serviço, não vai ser só uma única empresa, uma única solução. vai ser parcerias e para que as coisas funcionem, a empresa, no meu caso, Alcatel Luz, funcionem com coisas da HP ou da hora, aquilo que for, tem que estar tudo baseado em padrões abertos. Isso facilita, senão a gente perde tempo. No nosso caso, no caso da Alcatel Luz, a gente já tem um programa lançado sobre a nossa solução que é chamada CloudBand, que é o CloudBand Ecosystem, onde a gente faz parceria e incentiva a parceria baseada num padrão, no caso da OpenStack, precisamente para isso, para desenvolver aplicações e permitir a outras empresas desenvolver aplicações e ser integradas conosco na Cloud. Então, esse é um ponto chave e espero, nesse caso, que a indústria tenha aprendido de erros no passado, de outras tecnologias que foram lançadas e cada fornecedor fazia sua solução proprietária, que não conversava uma com a outra. a gente perdeu muito tempo até isso ser resolvido e realmente a solução A começar a conversar com a solução B. Logicamente, tem muita coisa hoje em dia no contexto atual da internet do mundo que, inclusive, não é desenvolvido por empresas, senão é desenvolvido pela comunidade do per-source. Então, também, outra coisa é que a gente olha e enxerga e até contribui e reaproveita. Tem uma série de camadas de protocolos OpenTAC, OpenFlow, para distintas coisas ou componentes do que ver a cabeça de cloud que já estão disponíveis e que acho que é um dever de todas as empresas é incentivar essa comunidade também. Do ponto de vista da nossa percepção, o que a gente tem notado? Ter uma, a condição comercial de entrada ou saída é premissa. Então, poder cancelar o serviço a qualquer momento é premissa. Como que isso acontece é o grande problema. Então, claro, como comentou, você precisa de padrões abertos, então você tem o padrão do Cloud Platform que tem o Cloud Stack por trás, você tem o OpenStack, você tem o VCE em parceria com a EMC, você tem uma série de padrões, todos eles em infraestrutura como serviço. O que a gente tem percebido é que infraestrutura como serviço é o mais commodity, inclusive, algum tempo atrás quando a gente falava de Cloud Computing, muita gente usava o termo de Utility Computing, porque a ideia era que infraestrutura como serviço deveria ser utility, deveria ser energia, liga em qualquer lugar e sai funcionando. Esse deveria ser o conceito de processamento, que é o que a gente chama hoje de Infrastructure as a Service. Isso está bem definido e eu acho que está caminhando cada vez mais para funilar entre poucos padrões e ter interoperabilidade, ter facilidade e flexibilidade. Mas essa é a parte mais simples na prática. O que a gente tem percebido é que muito cliente por tomar decisões extremas e com uma agilidade tremenda tem se amarrado a determinados fornecedores nos próximos passos, em plataforma e software. Então, você vê gente contratando, por exemplo, RPs nacionais e quando ele, de repente, descobre que ele tem que abrir capital, ele descobre que aquele RP não dá conta, ele não consegue sair dos softwares e da service daquele RP nacional, a gente já vivenciou isso na prática, aí tenta procurar um outro padrão que seja mais reconhecido internacionalmente e não consegue migrar, ele não está enfrentando um problema de cloud, ele está enfrentando um problema de interoperabilidade de sistemas, aplicativos, é uma migração mais complexa. Então, a infraestrutura é a parte mais bem resolvida e sim, hoje o cliente consegue já ter bons padrões, consegue migrar, você tem dois, três grandes padrões a serem seguidos. quando você vai para o próximo passo, é muito abrangente e na prática não vai ter padrão. Algum dia vai ter, mas e-mail é o mais simples, e-mail você tem, todo mundo contratou cloud como e-mail desde que conhece por gente, então com serviço de internet desde que e-mail existe. Se contrata e quando eu vou migrar o que eu faço? Eu vejo clientes hoje indo para padrões que deveriam ser mais abertos, então usa os offices 365 da vida, ah, todo fornecedor deveria ser idêntico, não é, você não migra da Microsoft para o fornecedor B de forma transparente porque cada um implementa de uma forma, então a decisão tem que ser tomada com calma, bem criteriosa e tem sim que saber quais são os padrões de migração futuros, hoje não acho que é uma realidade, infraestrutura é uma realidade, você tem pouco contrato, não tem barreiras de saída, a migração pode ou não ser traumática, mas ela é bem controlada para os próximos passos isso não é transparente e não acho que vai ser a curto prazo. Bom, uma palavra aqui que eu gostaria de colocar dentro do contexto de Cloud Computing é esquecer fornecedor, quando a empresa está buscando uma solução em Cloud Computing, ela tem que buscar um parceiro, um parceiro de negócio, então tudo que foi mencionado a respeito a respeito de adoção de protocolos abertos, ter um ecossistema rico em infraestrutura, software e plataforma como serviço para poder te entregar não apenas infraestrutura, mas também o software como serviço, enfim, tudo que é inerente à dinâmica de um negócio, o mais simples que seja ou o mais complexo, dentro da característica de pequenas empresas e grandes empresas no Brasil e na América Latina e no mundo. Então, quando a empresa busca esse tipo de solução, tem que buscar um parceiro de negócios, porque quando acontece esse matrimônio, pode ser que o desfazer o negócio não exista, então você buscando o seu parceiro mais correto, essa portabilidade de soluções Cloud não serão necessárias, mas a observação é que buscar sempre contratualmente opções de saída que sejam razoáveis e que atendam o seu negócio, que não amarre você, que você não entre no que a gente chama de paradigma de Hotel Califórnia, aquela música do Eagles que diz you can check anytime you like but you never leave, ou seja, o indivíduo fica atrelado a um provedor, esse é um fornecedor, que é o cara que é o Hotel Califórnia, e você nunca vai conseguir sair de lá ou pagando multas abusivas que ferem o relacionamento de consumidor perante o seu negócio. Então, muita atenção em relação a isso e eu acho que essa é a nossa visão para complementar o que o pessoal comentou. tchau. Mãe